Fala comigo meus amigos, antes de começar o nosso vídeo de hoje, quero te pedir de coração deixe seu like, para que o algoritmo do Youtube, entenda que esse conteúdo é relevante, tema de hoje, história do traficante piolho do morro do 18 Sejam bem-vindos ao canal comando das favelas História do traficante Alexandre Bandeira de Melo, mais conhecido como piolho, Rio de Janeiro, nascido no dia 17 de fevereiro de 1972, é um criminoso brasileiro, ligado à facção criminosa Amigos dos Amigos e ex-chefe do tráfico de drogas no Complexo Lemos, de Brito e atual dono do morro do 18, que figurou durante algum tempo na lista dos mais procurados de sua cidade. Atualmente, se encontra preso, piolho assumiu o controle do tráfico de drogas na favela Lemos de Brito, em Quintino, em finais dos anos 1990, preso em 2001, e posteriormente em 2006, em seu lugar assumiu o controle das bocas de fumo criminoso conhecido como Cotonete. À época, sua facção era aliada do Terceiro Comando, que posteriormente dominou o Complexo do Campinho, comunidade esta que também se estende por Quintino. No início de 2008, com a expansão das milícias, os traficantes aliados de piolho foram expulsos de seus redutos pelos invasores, descobrindo-se posteriormente a morte do bandido Cotonete. Entre os milicianos que assumiram o controle dos complexos da Lemos Brito e Campinho, estavam inclusive alguns ex-soldados do tráfico. Em setembro de 2010, piolho cumpria a pena no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro, no Fonseca, na zona norte de Niterói, quando ganhou o benefício concedido pela VARAD. Execuções Penais, VAP, para sair às ruas. E acabou não voltando o ponto desde então, passou a tentar retomar o controle do tráfico de drogas em seus antigos redutos, sendo, durante meses, quase diariamente sido objeto de manchetes dos diários cariocas, por investidas suas e de seus comparsas, com o objetivo de atacar milicianos e moradores destas comunidades, considerados por ele como seus inimigos. Numa dessas tentativas de retomar o Morro do Fubá, eles seus comparsas torturaram e mataram um soldado da PM Marcel Pinto ao Magro na madrugada do dia 30 de outubro de 2010, em abril de 2012. O criminoso foi novamente preso, junto com sua mulher, num apartamento da região de Jacarepaguá. No dia 10 de novembro do ano seguinte, seus comparsas tentaram resgatá-lo durante uma audiência em Bangu. E durante a ação, um menino que estava na rua em frente acabou baleado e morto, gostaram do nosso conteúdo. Compartilhe e lembre-se que a vida do crime não compensa.